Uma aventura viverei, e conhecerei, mas a sua criação, Super Lupa me mostrará, que Deus tem o controle, que Deus tem o controle. Super Lupa! Deus e a Ciência! Amigos, o que aconteceu com o Dr. Boris? Eu não sei, já faz alguns dias que ele não aparece no laboratório. A última vez que eu vi, o Dr. Boris estava saindo com uma mochila nas costas, irmão. Tem certeza, Corvo Pepe? Eu só me enganei alguma vez, seu autoconcestro. Teve aquela vez que você confundiu o Dr. Boris com o Dr. Hélio. Oralei! Eu não me lembro! Então, se eu não me lembro, eu não fiz. Toconcestro, acho que o Corvo Pepe tem razão. O Dr. Hélio e o Dr. Hipotenusa estão preocupados com o Dr. Boris. Então, se o Corvo Pepe estiver certo, e o Dr. Boris estiver mesmo viajando, os doutores devem estar chateados por não terem ido junto. Hum, bem pensado, é o teu autoconcestro. Dr. Hélio! Ai, como você mesmo diria, mais um dia super lupístico no laboratório do Super Lupa. É, eu diria, é. E depois, seguido de um animado, e aí, o que vamos estudar hoje, hein? Hein, hein? Ah, é? E aí, pegou a dica? É, eu diria mesmo, isso é. Amigo, isso tá mais do que óbvio! Você não conseguiu captar a mensagem? Qual mensagem, doutora? Que hoje nós vamos ter um dia inteirinho de estudos sobre a limpeza empolgante! Peripa, puxa, mas a gente já fez isso, não? Mas, meu amigo, limpeza é algo assim, inovador, imprescindível! Por isso, nós temos sempre o que estudar. Dá pra repetir sempre que necessário. Por que que está o Dr. Boris numa hora dessa? Quando ela começa com essas coisas, aí... Ei, 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 ei! Eu estou aqui, viu? Eu posso lhe ouvir. Mas, espera, você disse Dr. Boris? Sim, sim, eu confesso, doutora, eu falei sim Dr. Boris. Ah! É, porque, olha, onde é que está o Dr. Boris? Sempre que a gente precisa dele, ele sempre desaparece. Como assim desaparece? Doutora? O quê? Você não percebeu que o Dr. Boris sumiu, viajou, sei lá, sem sequer deixar um bilhetinho pra gente, um recado aí pra gente? Se bem que agora que você mencionou, estou começando a ter uma vaga lembrança... Que nem a gente nem se lembra de qual foi a última vez que a gente viu ele. Zé, doutora, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria... Mais uma pessoa que sumiu no laboratório do Super Lupa. Então, é um fato completamente anormal. O que será que acontece naquele laboratório onde fatos estranhos acontecem um tempo todo? Isso sim, era o que eu diria pra você, doutora. Hello, my friends! I'm back! Doutor! Ei! Ninguém sentiu minha falta? Não! Quer dizer... Talvez! Um pouco! É... Ah, eu entendi. Não, doutor, 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 meu caro amigo, Olha, eu fico muito feliz que você apareceu, doutor. Olha, espero, inclusive, que você tenha trazido, assim, Alguma ideia, né, de estudo mais interessante. Sabe por quê, doutor? Porque a nossa querida doutora Hipotenusa aqui, Ela tá com uns negócios de pesquisa sobre limpeza. Inclusive, o nosso querido Bartolomeu ali, Ele já passou por vários procedimentos, Inclusive, por um super lupístico produto anti-resíduo Que ela já usou várias vezes nele, doutor. O que foi? Sério? Sabendo, doutor, eu tô vendo, sabendo. Eu sabia que ele ia amar a ideia. Você amou? É. Na verdade, não. Mas eu, como sempre brilhante, Cheguei brilhante e brilhando Com uma ideia espetacular Para os nossos estudos de hoje. Ah, duvido que sua ideia seja melhor do que a minha. Ah, doutor, doutor Boris, Doutor Boris Belo, meu amigo, Meu companheiro, meu querido, amigo, camarada. Olha, eu vou te falar como eu gosto de você aqui nesse laboratório. Eu sinto só uma foto, doutor. Olha, ainda bem que você tá aqui, viu? Pra trazer essas ideias brilhantes, igual você diz. Olha, que ele meio ouviu a ideia ainda e já está assistindo. Ah, mas eu quero ouvir. Ah, eu quero ouvir. Ah, eu quero ouvir. Mas é porque você, doutor, faz muita falta neste laboratório. E eu estou aqui abrindo meu coração de doutor Hélio Polônio do Nascimento pra você, doutor. Ah, muito obrigado, doutor. Então aí vai, hein? Está preparados? Que tal estudarmos os Grandes Canyons? Como é que é? Eu soube de papo. É, 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 é. Grande Canyon? Ah, você não é o linguista? É Grand Canyon. Mas olha só, você foi para os Estados Unidos e nem convidou a gente. Não, 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 não. Não é nada disso. Hã? Olha, eu não estava no Grand Canyon dos Estados Unidos, tá? Eu estava em outros Grandes Canyons. Oi, amigos. A gente ficou até paralisado com vocês. Eles sempre... Como vocês sabem que a gente vai chegar assim, nesse horário? É, eu... É, claro que eles sabem, né, doutor Hélio? Eles estão assistindo o Super Lupa. Ah, ainda bem. Ah, então seja bem-vindo a esse quadro Superipapum da TV. Olha, eu sou o doutor Hélio Polônio do Nascimento, você sabe disso, né? E eu sou o doutor Amarie Podenosa. E você sabe que aqui você aprende um pouco de cada coisa, né? Química, física, biologia, brincadeiras, experimentos, dicas, coisas interessantes, não é, doutor? Exatamente, aplicações práticas da ciência. Ah, sim, então vamos ao experimento. Vamos ao experimento. E, amigos, o experimento de hoje, nós preparamos com muito carinho, não é mesmo, doutor Hélio? Exatamente, doutor Hélio. Porque o doutor Bóris tá falando dos cânions, né, do Grand Canyon, e essa experiência tem tudo a ver com isso, não é? Sim, vai explicar mais ou menos como que funciona. É, verdade. Porque como é que um cânion nasce, né, doutor? É, e é muito simples, você vai precisar do quê, doutor Hélio, do quê? Um vasilhame aqui, um recipiente, um vasilhame. Eu gosto muito quando o doutor Hélio fala vasilhame, gente, vocês gostam? É um vasilhame. Mandem mensagem lá pra gente no arroba NTKits e falem assim, eu gosto muito quando o doutor Hélio fala vasilhame. Aí você vai precisar também de areia, 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 assim, ó. E água, né? E água. Mas sabe o que é o mais legal dessa experiência? Que você pode fazer assim, como a gente, porque estamos dentro do laboratório, mas o mais legal dessa brincadeira é que você pode ir lá pro seu quintal, se você tiver terra ou areia, e fazer essa experiência lá. E se você fizer, faça um vídeo e manda lá pra gente no arroba NTKits no nosso Instagram. Mas nós vamos fazer isso aqui, né, doutor Hélio? Aqui, aqui. E aqui a gente vai usar uma aguinha, né, a gente vai abrir a garrafa d'água. A garrafa d'água? A garrafa d'água. E a gente vai fazer como se fosse a chuva, ou um rio, um rio, um rio. O que que acontece? Isso não é de um dia pro outro, não, só pra vocês saberem, tá? Muitos, muitos anos. Demora muito, muitos anos, muitos anos. Aí a água vai assim, ó, corroendo a rocha, vai corroendo, corroendo, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ó. E vai, pode perceber que ele vai formando algumas rupturazinhas aqui, né? Talvez você não... Vem mais pra cá, ó. Vem pra cá, a água, ó. Olha, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, ó. Imagina que tem um rio passando aqui. E aí vai abrindo, né, uma cratera no meio. Uma cratera no meio aqui, ó. Isso aqui são muitos e muitos anos, muitos anos de água passando aqui, ó, no meio das rochas. E aí, olha, aí aqui forma um cânionzinho aqui, ó. Que legal, doutora. E o mais legal também é que no Brasil existem vários cânions, né? Uhum. Olha, o rio tá passando aqui. Tem o cânion Guatelá, no Paraná, lá da minha terra. Olha, doutora, eu não conheço. É bonito? É, é muito bonito. Olha, percebe que aqui, ó, vou até abrir aqui pra você ver nessa câmera aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui são muitos e muitos, muitos anos na natureza pra que forme isso aqui. Ó, aqui, ó, olha só, tá vendo? Olha só. Olha só, tá vendo? Aí aqui, o Xinguó, por exemplo, doutora, aqui a gente navega por dentro desse aqui, tem um rio do São Francisco que tá aqui. E você vai passando de barquinho aqui, ó, vendo toda essa rocha linda e maravilhosa. Que legal, já no Grand Canyon que eu fui, tem o rio Colorado que passa, mas não tem, eu não fiz nenhum passeio de barco pra passar no rio. Ah, então você precisa do Xinguó. Mas deve ser uma experiência muito legal mesmo. E você? E ainda mais que aqui no Brasil. E a gente tem que valorizar o que tem na nossa terra, não é mesmo? Exatamente. Então, fica aí que a gente volta já já, viu? Tchau, amigo. Ah, doutora, você falou tudo. Mas eu acho que dá pra pegar mais água pra gente abrir mesmo. Vamos virar um rio aqui. Ou a gente pode ir lá no quintal. Não sai daí, Super Lupa volta já. Já estamos de volta com o Super Lupa. Olha que belas fotos, não é? Trouxe tudo pra mostrar pra vocês. Sabem que isso é uma tradição na família dos brilhantes. Viajar, depois mostrar as fotos. Pessoal, mas antes, olha, eu quero fazer uma apresentação muito legal pra vocês sobre os grandes canyons brasileiros. Mas eu quero explicar. Sabe por que vocês se confundiram quando eu falei grande canyon e a doutora Choco estava falando Grand Canyon, não é? Doutores, o Grand Canyon é realmente o canyon mais famoso do mundo. Ele tem incríveis 446 quilômetros de extensão, 29 quilômetros de largura e, pasmem, uma profundidade de até 1,8 quilômetros. É imenso. E sabe o que é mais fascinante? Esta fissura é causada pelo curso do Rio Colorado, que fica lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ah, aí, ó. Matata, ele confessou. Não, doutora, não. Eu já falei, eu só estava explicando. Os anos, pessoal, até em São Unidos, na aula, estavam explicando por que vocês se confundiram. Grande Canyon e Grand Canyon. Então você não foi para os Estados Unidos? Não, eu garanto que tudo que eu vou mostrar para vocês aqui fica no Brasil. Tá bom. Certo? Então continue, doutor. Vamos lá, então. Atenção, olha aqui, que maravilha. Gente, esse foi o primeiro que eu fui, não é lindo? Olha. Ah, doutor, só uma coisinha. Eu fui para esse aí já também, viu? Você foi? É maravilhoso. Que maravilha, doutor. Isso é completamente... Isso é... Isso é, hein? É superipapum. É incrível. Canyon do Xingó. Fica onde, doutor? Canidé do São Francisco, em Alagoas. Ai, que delícia, não é, doutor? Você se lembra? Lembro. Muito bem, vamos então mostrar. Você se lembra, doutor, as extensões, as medidas, o tamanho? Lembra? Eu lembro, doutor, é enorme, é enorme. E a água lá, doutor, ela é assim, sabe, meio esmeralda. É o Rio São Francisco que fica ali, doutor. Vamos então ver aqui, olha aqui, atenção. Ó, ó, ó. Olha, funciona aí. Inclusive, doutor, eu tenho uma foto parecida com essa daí. É mesmo? Olha eu aqui. Olha aqui, ó. Ele tem 65 quilômetros de extensão, de 50 até 300 metros de largura e 170 metros de profundidade. Incrível, não é? Uhum, é. Olha, doutor, vou falar uma coisa. Tomar um banho nessas águas. É super ipapum. Mas não tem jacaré, não? Não, pessoal, olha, não é perigoso. Como diriam lá no Nordeste, é um passeio arretado de bão. Aqui, ó, tá vendo? Esse foi o Cânion Quarto Flá. O que? Eu só tenho uma pergunta mesmo. Sim. Por que você não nos convidou? É, eu tava pensando exatamente a mesma coisa, doutor. Olha, os nossos grandes cânions brasileiros, eles são incríveis, assim, não são assim tão legais e famosos, quer dizer, né, quanto o Grand Canyon americano, né, mas os nossos são maravilhosos. Mas a gente, né, poderia ter feito uma pesquisa em campo, em equipe. Doutor, olha, primeiro que os nossos grandes cânions são tão legais quanto, só não são tão famosos, né? Mas eu preciso confessar que eu não fui pra fazer pesquisa nenhuma, na verdade. Não? Não, é que eu, 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 eu estava me sentindo muito estressado, sabe, trabalhando demais, então eu tentei fugir um pouco desse estresse e me conectar um pouquinho com a natureza. Aí achei que seria interessante ir pra um lugar que eu nunca havia ido sozinho. Hum, então foi assim que você encontrou o primeiro cânion? É, e aí é aquilo, né, um cânion leva outro e tal, 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 tal. Engraçado, sabe que isso me fez lembrar de um versículo bíblico? Ah, é? Uhum. Olha só, vou ali aqui pra vocês, está no livro de Salmos. Opa, papelzinho marcador de texto aqui? Tudo bem, vocês, coisas de vocês dois, viu? Eu gosto de estudar a Bíblia. Olha, Salmos 42, versículo 7. Ele diz assim, peraí, só o comecinho dele, tá? 42, versículo 7. Vou ler aqui, ó. Um abismo chama outro abismo. Ah, era assim que você estava se sentindo, meu amigo? Não, eu não estava me sentindo num abismo, não é pra tanto, é só que eu realmente estava cansado, sabe, amigos? E aí eu achei que iria me fazer bem. Mas eu peço desculpas, eu acho que eu preocupei vocês ao não falar onde eu estava indo, né? É verdade, viu? Você nos deixou no abismo da preocupação, doutor. É, abismo é um pouco exagero de sua parte, né? Mas nós realmente sentimos muito sua falta, amigo. Sério? Mas é claro, amigão. Eu senti na minha falta. Claro, você faz muita falta aqui. Esse laboratório... É claro que um abraço. É, esse laboratório não é o mesmo sem você. É verdade, mas olha, da próxima vez que for sair, é melhor avisar das suas aventuras, né? Pelo menos pra gente não ficar preocupado, né? É verdade. Olha só a situação nessa quarta-feira. 110 pontos para a equipe amarela. E apenas 20 pontos para a equipe verde. Vocês estão confiados que vão começar essa virada hoje? Sim. Sim? Sim. Então vem cá os dois. Vem cá, vem cá. Vamos ver. Quero ver aqui. Mostrem para o pessoal lá em casa, ali naquela câmera. Mostrem toda a confiança nos movimentos malucos. Deixa eu ver. Ó, cadê? Ah, lá, lá. Eu estou sentindo vocês, energia. Vamos ver então. E agora, oficialmente, estou torcendo para o verde só até eles empatarem. Olha, mas ela falou uma coisa muito bonita aqui. O que ela falou? Deixa eu ver. Que nós não podemos. Que nós não podemos cantar a vitória antes da hora. É verdade, é verdade. Muito sábia, muito sábia. E claro que aqui no Super Game, o que interessa não é vencer. O que interessa é a gente aprender e se divertir, certo? E todos no final vão ganhar o kit da CPB. Então vamos agora para a nossa primeira pergunta de hoje. Atenção, atenção. Pode vir, pode vir. Vamos lá. Atenção, mão na orelha. Mão na orelha, isso. O que é um cânion? O que é um cânion? A, campos agrícolas que cultivam onions. O? B, policiais especialistas em descobrir quem cometeu um crime e onde o crime foi cometido. Cânion. Quem, de quem, de onde. C, formações rochosas esculpidas em vales. Muito bem, muito bem. Parabéns. Tem que esperar, cara. Tem que esperar, Guilherme. Tem que esperar, Guilherme. Vamos lá. Atenção. Atenção. Tá pronto? Sim. Jabuti. 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 Você sabe o que é jabuti? Parece uma tartaruga, sabe? Mas é maior, anda assim na terra, sabe? Vamos lá. Três, dois, um, já. Isso não foi atuação, que deixe de claro. Três, dois, um, já. Agora sim, verde, verde. Qual a resposta certa? A, B ou C? B. B, policiais especialistas em descobrir quem cometeu um crime e onde ele foi cometido. É isso? Sim. Cânion. Faz muito sentido, realmente. Mas não é, Gui. Não é, não é, não é. Chance para o amarelo. É campos agrícolas que cultivam onions. Ou formações roxosas esculpidas em vales. O que é um cânion? O A. Campos agrícolas que cultivam onions. É isso? É isso? Está certa, ela? Sim, sim, sim. Não, já foi. Já foi, já tinha dado a resposta. Já tinha dado a C. Formação e esculpações roxosas esculpidas em vales. Tudo bem. Vamos para a próxima pergunta. Pode trocar a parte sequente. Ninguém ganhou pontos. Ninguém ganhou pontos. Vamos lá. Pergunta de número dois. Como são formados os cânions? A. São formados por atividades vulcânicas. B. São formados por movimentação de água, vento e placas tectônicas. Ou C. São formados com evaporação de grandes rios e lagos. Em 3, 2, 1, já. Chance para o verde. C. C. São formados com evaporação de grandes rios e lagos. É isso? Errou, errou, errou. Chance para o amarelo. A ou B? A. A. São formados por atividades vulcânicas. Ninguém de novo. Ninguém. Não é possível que ninguém vai fazer um ponto. Vamos para mais uma rápido. Não é possível que ninguém vai fazer um ponto de pergunta. Vamos lá, vamos lá, doutora. Vamos lá, rapidão, rapidão, rapidão. Como se chama... Essa vocês têm que saber. Essa é fácil. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar. Você em casa deve saber. Valendo 10 pontos. Como se chama o maior cânion do mundo? A. Big Canyon. B. Grand Canyon. Ou C. Mega Canyon. Calma que eu não falei já. Em 3, 2, 1, já. Agora sim, verde. Vai, Guilherme. E agora, cara? O maior cânion do mundo chama Big Canyon, Grand Canyon ou Mega Canyon? Mega Canyon? Mega Canyon. Você acha que ele está certo? Acha? Errou. Chance para o amarelo. Vamos lá. Sobrou Big Canyon ou Grand Canyon? Grand Canyon. Grand Canyon. Certa resposta. Finalmente. Vamos lá na prova de hoje. Finalmente, alguém acertou a pergunta. E a prova é arremessando. E aí, obrigado, 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 obrigado. Vai, doutora, explique o arremessando. Vamos lá. É a nossa super prova arremessando. Cada equipe tem 30 segundos para acertar quantas cestas conseguir. Cada cesta tem uma pontuação. Então, quem quiser mais pontos, vence a prova e ganha 40 pontos. Muito bem, vamos começar então com a equipe verde do doutor Hélio, que está atrás do placar. Tome, doutora, as bolinhas de basquete. Guilherme, preparado? Preparado para pegar as bolinhas que caírem pelo chão? Tempo na tela. Em 3, 2, 1, já. Vamos lá, vamos lá. Uh, quase, hein? Quase já caíram 50 de cara. Vai lá, capricha, Guilherme. Vocês têm que pontuar, vocês têm que pontuar. Vocês estão muito atrás. 20 pontos. 20 pontos, já começou. Muito bem, já conseguiu abrir o placar. Vamos lá, não vai zerar, hein? Isso a gente já sabe. Quase, vamos lá, vamos lá. Uh, muito forte, muito forte. Tenta fazer uma parábola, joga de baixo, assim, ó. Isso, uma parábola. Muito bem, assim é mais fácil de acertar. Uh, quase, 20 pontos por enquanto só, hein? Uh, vamos lá. 10 segundos. Só 20 pontos até agora, hein? Vamos lá, vamos lá. Atenção. Ih, esse foi longe. Vai acabar o tempo, joga uma última. Rápido, rápido. Tempo, acabou. Boa, boa. Bem, Guilherme, 20 pontos, 20 pontos. Agora é o seguinte, se vocês... Que atrás da linha, tá bom? Se vocês fizerem 20 pontos apenas, vocês já empatam. Obrigada. Tem que torcer pra elas não acertarem nenhuma. Tá faltando uma ainda. Nenhuma. Só 10, só 10. Obrigada, doutor. Vamos lá. Vamos lá, atenção. Tempo na tela em 3, 2, 1, já. Ah, vamos lá, vamos lá. 10 pontos, acertou de cara. Ela é muito boa. 50. 60 pontos, já ganharam. 60 pontos. Ela é muito boa. Ela é muito... Quase mais 50. Que isso? Mais 10 pontos. 70 pontos. Ela é muito boa. Uh, mais 10, 80, 70 pontos. Já me perdi. Tá fazendo muito, pois já ganhou. Ela já ganhou, já passou de longe. Acho que tá em 70, né? 70 pontos. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Atenção. Uh, quase, quase, quase. Ah, tá. Ela tá tentando uns 50. Acabou o tempo. Acabou! Parabéns! Parabéns! 40 pontos para a equipe amarela. 160 para a equipe amarela. 20 apenas para a equipe amarela. Olha, você não pode perder amanhã. Muita coisa vai acontecer amanhã. Quinta tem sexta. Tchau, pessoal. Até amanhã em mais um Super Game. Tchau, tchau. Ahá! Você sabia que nós estava ficando louco agora mesmo, Dr. Boris, hermanos? Tem razão, Corvo Pepe. Você me desculpa. Órale, é claro que desculpa, hermano. Tá tudo bem. Os dois estavam certos. O Dr. Boris estava com uma mochila porque ele foi viajar. Ele foi ver o... Ele foi ver os cânions, louro segura. Isso, isso, isso é muito bom. Ai, eu fiquei impressionado quando ele disse que viajou até o cânion de Cipó. Não, Corvo Pepe. Ele disse que um dos cânions que ele visitou se chamava Xingó. E não se pode. vai. Aháááááááá!